Não existe no mundo que explique Um amor quando chega ao fim Muita gente nunca admite Até as flores morrem no jardim Com o tempo as cicatrices sanam Das feridas que em nós se alastrou Se apagam as cenas felizes De quem sempre jurou que se amou É melhor sofrer na verdade Que levar uma vida ruim Fazer vistas pra sociedade Enganando a você e a mim É melhor que sejamos amigos Sem saudade da nossa união Sem revolta, sem nenhum castigo Amizade em lugar de paixão Não existe no mundo que explique Um amor quando chega ao fim Muita gente nunca admite Até as flores morrem no jardim Com o tempo as cicatrices sanam Das feridas que em nós se alastrou Se apagam as cenas felizes De quem sempre jurou que se amou É melhor sofrer na verdade Que levar uma vida ruim Fazer vistas pra sociedade Enganando a você e a mim É melhor que sejamos amigos Sem saudade da nossa união Sem revolta, sem nenhum castigo Amizade em lugar de paixão Amizade em lugar de paixão toxic々 Amizade em lugar de paixão Legenda Adriana Zanotto